E aqui na Cozinhas Inteligente, fora os 50 modelos de cozinha, você também vai poder fazer o seu armário embutido sob medida, né Adelino? Sob medida, do jeito que vocês quiserem. Muita variedade, aqui tudo você compra em 6 parcelas, olha, fixas pessoal. E eu já vou começar a passar preço desta cozinha completinha, olha como você está vendo com vidro. Aqui inclusive tem essa mesinha super prática para você tomar o seu café da manhã, que lugar para você colocar o pano de prato. Esta cozinha é uma Loren, né Adelino? Além da Adelano, tá? Ela está saindo 6 pagamentos de R$ 277. 6 parcelas de R$ 277. Com uma vantagem, né, Jane, nessa semana? Com 10% de desconto, tá? Ah, é? Continua 10% de desconto em cima do preço da promoção para você que disser que assistiu no Shop Tour, é isso? Exato. Olha, eles também fazem o seu projeto, olha aqui, o Paulo, ele é vendedor e também é projetista, faz a sua cozinha do jeitinho que você vê nas revistas de decoração. É só trazer as medidas que nós vamos fazer uma cozinha igualzinha essa aí. Vamos passar preço também desta cozinha aqui, olha, que cozinha é esta? Aqui é a Delta, é a Delta da Todesquina, ela tem mesa, tem canto giratório. Aqui, ó, o cantinho giratório, é super prático para você colocar mercadorias, enfim, aquilo que você desejar, aqui também você coloca o pano de prato. Esta cozinha completinha, quanto está saindo? Esta cozinha Delta está saindo 6 de R$ 280. 6 de R$ 280. E tem também esta Campeche, deste jeitinho também, por 6 parcelas de R$ 280. R$ 190. A Campeche, 6 de R$ 190. Nossa, eu aumentei o preço assim da cozinha? É, mais em conta, você vê que cozinha bonita por um preço bem mais em conta. Então é isso, 6 parcelas de R$ 190. E lembrando que aqui eles também fazem o seu armário embutido sob medida. O pessoal aqui da Cozinhas Inteligente fica com promoção até sábado, dia 30. De segunda a sábado, das 9h até as 7h30, no domingão, das 10h da manhã até as 6h da tarde. Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé. Avenida País de Barros, 956, na Moca, em frente ao Teatro Atratura Azevedo. E Rua Lino Coutinho, 2014, no Ipiranga. Telefone é dele, não. Rua Antônio de Barros, 993-3137, com uma vantagem, com 10% de desconto só essa semana. Cozinhas Inteligentes.